Estamos no município de Lagoa da Canoa, quem está aqui ao nosso lado é a jovem prefeita, prefeita constitucional, eleita pela vontade soberana desse povo maravilhoso, é a prefeita Tainá. Tainá já está no seu segundo mandato e já no curso do seu oitavo ano de gestão. Tainá, primeiro vamos registrar a nossa satisfação de estar aqui e falar um pouco sobre esse programa de trabalho elaborado pela prefeitura municipal para proporcionar esse povo maravilhoso que é de bom e valioso. Então, como você comenta então, prefeita, justamente essa constante na prestação de serviços à população, pode falar em saúde, educação, infraestrutura, obras licitadas, as que irão serem licitadas, enfim, como você resume aí essa luta, essa constante, claro, com toda a sua equipe de trabalho. Olá, prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso. Então, a gente está no último ano do mandato, né? Muito trabalho feito e muito trabalho ainda em andamento. Esse ano, falando em obras, como você bem falou, nós temos uma obra que representa muito aqui para o nosso município, que será a construção, o início da construção da orla lagunada aqui. A lagoa que deu o nome, né? Originou o nosso município e nós conseguimos esse recurso com o deputado federal Arthur Lira, um recurso que desde o finalzinho do ano passado está garantido. Eu resgato da memória da cidade. Isso vai ficar um espaço maravilhoso para os canoenses, um lugar de lazer, um lugar de reunião, de confraternização, vai ficar um lugar muito bonito e nós iremos iniciar nessa gestão. É uma obra grande, que não é feita de uma hora para outra, mas nós iremos iniciar, inclusive estamos para lançar a licitação dela. Lembrando aí o fomento ao turismo, né prefeita? Sim, a gente trabalha muito com isso, com a cultura daqui, local, enfim. E essa lagoa, ela vai fazer história aqui, ao redor da nossa região aqui. Muito bem. Prefeita, com relação à Câmara Municipal, essa pergunta é de praxe. Em todas as nossas entrevistas, nós perguntamos aos gestores, aos entrevistados, justamente como é que está o relacionamento com o poder legislativo. No caso aqui de Lagoa da Canoa, Prefeitura e Câmara são poderes autônomos, mas também são harmônicos? São, são. Consigo trabalhar com tranquilidade, embora alguns que estão na oposição, mas também não encontro dificuldade para trabalhar com eles. É um trabalho de respeito entre a gente. O que a gente precisa, que é necessário e que é de interesse do povo, eu não encontro dificuldade. Tenho um trabalho tranquilo com a Câmara. Você falou aí, com muita propriedade, sobre a atuação, a parceria com o deputado Arthur Lira, que realmente vem, nós que andamos todo o Estado de Alagoas, vem se notabilizando pelas suas ações em todos os municípios aqui do Estado de Alagoas. Com relação ao governo do Estado, existe também essa sintonia? O governo do Estado, na eleição passada, nós não estivemos juntos, o apoio dele é relacionado à oposição aqui do nosso município, mas não tem nenhum problema pessoal ou dificuldade em relação aos trabalhos da gente. Houve, inclusive, uma continuação do Minha Cidade Linda, que deu início no governo de Renan Filho, a quem a gente apoiou na sua reeleição. E Lagoa da Canoa foi também, como praticamente todos os municípios, eu acredito, que tiveram esse programa do Minha Cidade Linda. Aqui teve, ficou ainda no tempo de Renan Filho, uma dívida com Lagoa da Canoa, de algumas outras ruas, que seria uma segunda etapa do Minha Cidade Linda e que foi iniciada, inclusive, agora no governo e que foi finalizada uma parte e que veio para cá. Tivemos aí a questão das creches, que a gente não conseguiu realizar aqui, aquela creche do Cria. O Cria chegou não? Não, não chegou. Chegou as praças, duas praças que nós tínhamos disponibilizados locais lá na primeira etapa, então as praças foram, as ruas foram calçadas e a gente fica muito grato ao governo de ter concluído essa etapa, essa segunda etapa, porque foi um compromisso do governo anterior e que tinha esse compromisso com a nossa gestão de continuar esses calçamentos. Não conseguimos as creches, mas conseguimos o calçamento. Muito bem. Não poderia deixar de perguntar sobre a mulher. Hoje, né, o dia, na verdade o dia da mulher deve ser todos os dias, né, todos os dias. Então, prefeita, como mulher, quais são as políticas públicas, né, destinadas às mulheres aqui no âmbito do município de Lagoa da Canoa? Então, como mulher, e não sei se você sabe, mas eu sou a primeira mulher prefeita aqui de Lagoa da Canoa, é um desafio muito grande, porque a política a gente já não vê tanto envolvimento feminino, né, hoje muito melhor do que antes, mas a gente não vê esse acolhimento todo para as mulheres na política, mas aí a gente veio enfrentando os desafios e quebrando, né, esse ciclo de homens na política aqui de Lagoa da Canoa e nós sempre voltadas ao trabalho com essas mulheres, seja na assistência social, onde a gente trabalha essa mãe, dona de casa, para receber cesta básica e auxiliar, como cursos profissionalizantes, que a gente faz muitos aqui para as mulheres, como Empodera Mulher Canoense, que é um projeto que a gente já tem há algum tempo, que realiza cursos técnicos, porque a gente entende que a mulher hoje, que precisa se dividir entre trabalhar, cuidar do seu filho, cuidar da casa, se ela puder se profissionalizar de forma que ela faça esse trabalho até na sua própria casa, onde ela se divide para cuidar do filho, cuidar do trabalho, é muito importante, então a gente tem curso de sobrancelha, de unha em gel, de cabeleireiro, de maquiagem, enfim, muitos cursos para que elas conciliam exatamente essa missão, de cuidar da sua família, de estar presente na sua família, muitas delas colocam ali na garagem da casa, um salãozinho, um local onde elas podem trabalhar e estar presente no seu lar, então é muito importante, a gente fica muito feliz, mulheres de Lagoa da Canoa, elas são mulheres muito fortes, empreendedoras, são empreendedoras, elas vão para a roça ajudar seus maridos, elas cuidam dos seus filhos, elas lutam diariamente, muitas delas tomando conta completamente de suas casas, porque são abandonadas ou porque o relacionamento não deu certo, então são mulheres guerreiras, o povo de Lagoa da Canoa tem um representante que eles sabem que luta dia a dia por eles, vencendo os obstáculos e as dificuldades que a vida impõe a gente enquanto mulher, mas isso não para a prefeita e não para a mulher canoense de forma alguma. Muito bem, prefeita, então parabéns aí, seu nome, eu estendo aí os parabéns a todas as mulheres de Lagoa da Canoa, do Estado de Alagoa e do Brasil, do planeta do mundo. Bom, mas aí vamos lembrar aí a proximidade das eleições também, é preciso sim falar nisso, porque esse povo merece respeito e amor de todos os seus filhos, então estamos aí já nos aproximando da eleição e com relação ao pleito que se aproxima a prefeita, claro que com a consciência do dever cumprido você vai encerrar no dia 31 de dezembro, atual gestão e já existe um nome já com pré-candidato ou candidata para a sucessão do cargo majoritário? Existe sim, o nome da nossa sucessão será Edilza Alves, que é a nossa secretária de assistência social aqui do município, já foi variadora por três mandatos, por duas vezes foi a variadora mais votada aqui do nosso município, uma mulher guerreira também. Aí a força da mulher, né? É a força da mulher. Mais uma mulher. Então a nossa intenção é dar continuidade a esse trabalho, a essa forma de ver a política que a mulher tem, essa forma carinhosa, essa forma responsável, que quer ir até o fim, que quer turrar conta e cuidar do nosso município, do nosso povo com muito carinho, com muito acolhimento, que é o que eles merecem. Então a nossa sucessão virá com Edilza Alves, que é a nossa secretária. Então pronto, é esse povo maravilhoso aqui, a população, a Lagoa da Canoa, essa população gloriosa, guerreira e hospitaleira também aqui. A sua mensagem, prefeita, em seu nome, em nome de toda a sua equipe de trabalho, em nome de todos, é uma mensagem para um futuro melhor, um futuro mais promissor. Esse povo merece tudo que é bom, firme e valioso. Verdade, merece mesmo. E foi o que nós fizemos desde que entramos nessa gestão, encontramos um povo sofrido, encontramos um povo envergonhado, com tantos escândalos, com tanta violência aqui no nosso município, um povo que não encontrava respeito, acolhimento, dignidade nos políticos que queriam representar o nosso município. E eu acho que nós mudamos essa cara. Nós mudamos a cara de Lagoa da Canoa, nós cuidamos com carinho da cidade, mas também das pessoas, que é o mais importante. Não adianta cuidar da cidade e esquecer do ser humano. E nós, eu tenho uma característica muito grande, que eu gosto de gente, eu gosto do povo, eu gosto das pessoas. E aí conseguimos realizar o trabalho e passar a nossa mensagem. Graças a Deus.